Oi gurias, tudo bem? Mais um vídeo de diário da noiva nesse canal, que olha, vim pro sul pra passar frio e resolver coisa de casamento. Então eu vou gravar pra vocês, hoje é dia de escolher o nosso bolo, tanto o nosso bolo fake, que é o que vai ser do cenário, né, da mesa de doces, porque a gente vai fazer dois bolos, um bolo pra colocar no cenário e outro bolo de corte pra servir as pessoas pra elas comerem, né. A gente não vai cortar o bolo que tá na mesa, né, então a gente deixa um lá guardadinho só pra servir pro pessoal e eu vou escolher, assim, como é que eu quero o meu bolo do cenário, a gente chama de bolo fake, porque é um bolo que é de mentira, né, ele é feito todo de biscuit, enfim, é maravilhoso. E eu vou na minha tia, porque ela é boleira. Então vou mostrar pra vocês, gente, ela faz cada trabalho incrível, incrível. Eu vou deixar aqui, ó, alguns trabalhos que ela já fez, ela faz pra aniversário, casamento, batizado, se vocês quiserem, ela faz de bolo, hein. E aí, vou lá agora pra gente ver quantos andares vai ter o bolo, como é que vai ser a decoração ao redor, se vai ser colorido, se vai ser todo branco, a gente vai decidir isso juntas. Já tenho uma ideia de como eu quero o meu bolo, né, o nosso bolo, do nosso casamento, meu e do Bruno, mas eu vou levar vocês pra gente escolher isso juntos também. Bora! Cheguei aqui e a gente tá vendo o que que dá pra fazer. Primeiro de tudo, a gente começa montando o tamanho do bolo que a gente quer. E eu já escolhi esse tamanho, mas eu trouxe aqui outras opções pra quem gosta de bolo diferente, né. Aqui são moldes de 10 centímetros de altura e aqui de 15, então o nosso vai ser de 15. E eu quero que o nosso bolo tenha quatro andares, então a gente pegou formas diferentes pra montar. Então ficou o grandão, o médio, esse menor em cima e o pequenininho aqui. Então esse daqui vai ser mais ou menos como seria o nosso bolo, ó, desse tamanho. Mas aí eu trouxe outros moldes pra que vocês também possam ver a diferença de tamanho, ó, pra quem gosta de bolo menor. Então dá pra montar assim, com 10 centímetros de altura. Tem quadrado também, pra quem gosta de intercalar redondo com quadrado. E também dá de colocar a parte menorzinha em cima, que o meu, ó, ainda daria de colocar aqui. Mas aí eu acho que cinco andares vai ser muita coisa, então eu não quero que seja cinco. Então eu vou tirar essa parte aqui e ficaria assim. Então esse daqui vai ser o molde do nosso bolo, mas dá pra fazer também ainda maior. Até quantos centímetros dá pra fazer, quantos andares dá pra fazer, tia? Quantos quiser. Quantos, e quantos, é? Tem bolos de dois metros, é o tempo. Meu Deus. Não repetindo andares ou andares mais altos. Entendi, olha só. Então esse daqui, com quatro andares, seria o nosso, mas quem quer fazer, né, dá pra fazer de três andares, então tira esse daqui, ó, faz de três andares. Enfim, nós escolhemos quatro, que eu acho que é uma quantidade ok. E aí, olha só o tanto de renda que a gente tem pra escolher aqui. Olha esse trabalho, gente. Olha esse trabalho, que delicadeza. Olha só, então tem muitos moldes, eu vou mostrar pra vocês tanto os moldes quanto os tapetes. Olha aqui, gente, o trabalho que é isso. Tá tudo guardadinho. Ó, aqui quebrou uma, inclusive, antes, mas ó. Muito incrível, gente. Tudo guardadinho, assim, no pacotinho. E aí a gente tá escolhendo agora quais são as rendas que, né, eu quero usar no nosso bolo. E ainda não decidi. Esse daqui é um dos que eu gostei bastante, ó. Então aí ficaria aqui, ó. Tá vendo aqui? Assim, ó. Claro que aí vai ter, né? É feito com biscuit? Aqui, ó. Aqui. Não, não estou te filmando. Todo mundo tem vergonha de aparecer nos meus vídeos. Aqui, ó. Fica bonito. Então, tô gravando pra mostrar pra vocês todo o passo a passo de como é feito o bolo. E agora eu vou mostrar como é que são os tapetes e os apliques. Aí aqui são os tapetes que ela usa pra fazer a renda, ó. Detalhes, gente do céu. Olha o tanto de coisa que tem. Aqui. Ó. Sim, essa daqui foi uma das que eu mais gostei. Achei muito bonita essa renda. Aqui também, ó. Que material que você usa pra fazer? Ah, material? É renda em biscuit. Renda em biscuit. Aí coloca o biscuit aqui. Pasta americana ou biscuit. Que legal, gente. Olha esse que bonito. E aí tem os moldes que aí a gente tá escolhendo agora que tipo de molde que usa pra fazer os apliques no bolo, né? Olha isso, gente. Os meus preferidos são... Cadê? Esse daqui eu achei muito bonito. Esse daqui eu acho que tinha que ter no de cima, tia. Será que vai ficar bonito? Tipo, fazer ao redor? Depende do que for escolhido. Embaixo. Não vai ficar tão cheio. Porque assim, olhando, tu não tem noção de que ele fica bem em relevo, entendeu? Fica, né? Vai do gosto. Ó, ele é bem alto, tá vendo? Então é um aplique, uma renda que vai ficar uma renda, entre aspas, mais grossa, né? Ó. É difícil ter uma ideia. Aí eu trouxe algumas fotos aqui pra ti e a gente tá escolhendo. Olha que bonito esse também, gente. Aí tem flores, olha essas rosas. Muito, muito bonito. Ó. Aí a gente tá tentando montar, tipo, essa rosa aqui eu gostei. Aí a gente tá tentando montar, tipo, essa rosa com alguma outra coisa, sabe? Tipo, essa rosa... Ah, se eu e essa rosa ficar aqui embaixo? Aqui embaixo ou essa rosa aqui no canto, ó. Aí a gente tá tentando montar alguma coisa que orne, né? E são quatro andares pra gente montar. Aí eu achei que eu ia escolher um tipo de renda pra cada andar. Tipo assim, ah, nesse andar eu quero esse, nesse andar eu quero esse. Mas aí não, eu descobri que não fica bom porque fica muito poluído, né? Fica muita informação. Então a gente tá tendo que escolher alguma coisa que orne, mas que não fique tudo muito poluído, tudo muito pesado. Que como vocês podem ver, tem bastante opção aqui. Ó, vamos tentar pegar o molde do que eu gostei. Aí a tia tá usando, olha... É o quê? Pasta americana? Sim, só pra... Só pra gente ver o molde. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia de como ficaria. Pensa o trabalho que dá de fazer isso, gente do céu. Olha. Vamos lá, ver como é que fica. Olha. Claro que daí é feito mais, né? Sim. Ó. Ai, lindo. Sozinha é meio impossível. Deixa eu deixar assim, ó. Ai, muito bonito. Ali soltou. Soltou, não tem problema. Gente, decidimos o que eu vou fazer com o bolo. Na verdade, o bolo tinha que ser até mais alto, porque eu descobri que o bolo tem que ser da altura da noiva. Só que não tem condição de ter dois metros e meio de bolo. Então, olha só. Aqui vai ser essa altura. E olha como fica mais baixo do que eu. O ideal era pegar mais uma altura de bolo e colocar assim, ó. Que ficaria mais no meu campo de visão, sabe? Então, o ideal era fazer cinco andares, porque eu sou muito alta, né? Mas não vai ficar cinco, não. Vamos fazer quatro mesmo, que eu acho que vai ficar muita coisa. Então, fica a dica pra vocês. Pra quem for um pouco menor, não tiver dois metros e meio de perna, e quiser fazer um bolo legal pra casamento, a altura do bolo é a altura dos olhos dos noivos, né? Mas eu não vou seguir essa regra, porque eu acho que vai ficar um bolo muito grande. E não é o que eu quero. Mas fica a dica aí pra vocês, se vocês não sabiam dessa, como eu também não sabia. Já decidimos a renda, já decidimos tudo, como é que vai ser. Então, agora é só esperar aí pra mandar fazer, né? Minha tia vai fazer, e aí vocês vão ver junto comigo no dia do casamento. Porque eu também não vou ver como é que vai ficar. Ela guarda surpresa, assim, sabe? Então, a gente vai descobrir juntas como que vai ficar no dia do casamento. Espero muito que vocês gostem. Tchau.